Gente, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um pão de alho para o Paim, o Paim adora pão de alho E essa receita de maionese, desse creme de alho, eu fiz junto com a minha cunhada, foi ela que me ensinou O canal dela é Eves, Coisas da Eves, eu vou deixar na descrição desse vídeo Ela que me ensinou a fazer essa pasta, a gente comeu até com churrasco Esse creme, aí hoje eu vou fazer para colocar no pão Eu estou aqui Eu estou aqui É mesmo A Mabel errou o nome do canal, é Dica da Eves Ela está errada aqui, a cunhada, ô Eves, olha para a sua cunhada, não sabe nem dizer o nome É o canal dela É não, Dica da Eves É Dica da Eves, minha gente, que coisa é É Dica, desculpa As coisas da Eves, eu acho que é meio estranho Não, gente, é dois ovos, quem quiser vai lá, a receita está lá também E vai me ver lá também, quem quiser me ver de novo É, vai lá, o canal dela é cheio de coisas É cheio de dicas, de receitas bem fáceis É, e de maquiagem, ó, dois ovos, uma colher Uma colher bem cheia de mostarda Quanto de óleo? O óleo é um processo Gente, alho, três cabeças de alho, duas, depende do tamanho Orégano Bota só um pouquinho de óleo Só um pouquinho E sal Sal é a gosto Vamos botar sal para ficar mais temperado Não é nada Olha, sal Eu gosto bem salgadinho, o Paim também, né Paim? É, minha pessoa é baixa Pronto, gente, vamos lá Uma, a dica de, para fazer essa receita Vai ser, estou colocando fios de óleo A medida que for batendo Então, quem tem esses tipos de tampa assim Com esse buraquinho, facilita muito É, tem tampas que vem, que tira, né, aquela bolinha de plástico Aí, tem também Quem tiver, sai a furar Viu, gente? Se for bater assim, aberto Aí, vai colocar a espina óleo por todos os cantos Vamos aqui, gente, bater agora Mostra eu aqui E o segredo Tá aqui Ó, vamos bater E vamos acrescentando o óleo aos poucos Já que a gente vai colocar aqui Vocês já estão escutando Que o motor do 22 liquidificador Já está meio pesado Quando ele não conseguir mais bater Já bateu rápido Aí Aí é o ponto Ó Ó, tá vendo? Tá vendo? Já é o ponto Esse vídeo, Marbella Eu vou colocar no canal de Ana Colapina A pica é bem enfiado Olha, tá vendo? Viu, negra? Viu É porque a mãe não está participando Porque a mãe É, foi que meia Agora a gente vai cortar os pães E colocar essa pasta Vamos lá Ó, agora, Marbella Eu aprendi Ó, vai cortando assim A mão leve, gente Para poder não Ela mangou Ela mangou do meu Qual a situação do meu? Olha, meu, gente Olha o meu Tá vendo? Vai ficar assim A sofoninha Olha a situação do meu pai Mas olha agora Mãe chegou Mãe está bombando Ela explicou agora É, meu, gente É, é bom Está mal cozido É Olha agora, Marbella Ficou uma cadeira Ela não tinha explicado Agora eu estou por dentro É só devagarzinho Aí vamos fazer aqui Olha, hoje vai dar uma comida boa De pão de alho Feito com uma bela Com a receita da Evelyn Evelyn Do canal Evelyn Evelyn Viu, gente Olha, vai ficar tudo Cortadinho Então, mãe Agora deixa eu pegar Aquela espátula Que raspa papel Ó, vem, Marbella Dá uma paulinha Pega aqui Mãe está ali, gente Temperando café E eu estou aqui Ó, é assim Vai colocando Assim, ó Vai botando uma vazia É, pai Pega lá a chadeira Deixa eu pegar a vazia Mais ou menos pra você Mais ou menos pra você Ó, gente Ai, que delícia Ai, que benção de Jesus Uma verdadeira delícia Olha aqui Eu vou participar também Eu seguro aqui, né Pra botar, né Depois eu vou botar lá, né É, olha Dá lá pra ele Hum, o pai está ansioso pra comer É bom, minha gente O de alho Além de ser um O alho é muito bom Pra matar Matar alguma coisa Pra você se ver Olha, gente Eu só faz muito Remédio É Com alho Xarope Mas não está muito sábio não Se tiver gripado E óleo, né É Esse não é mais Aí, é Pra mim é por causa do fígado, né É Tem gordura no fígado Não pode comer por causa da maionese E o óleo, né Da mostarda Mas o alho Hoje é um dos É alho cicatrizado É um medicamento bom Mas é bastante, gente Não tem a pena, não É uma pena Mas está bom Vai ficar melanguete Melanguete mesmo Cabe outro aqui, Anandia É que vocês Não arrumaram direito Cabe no meio Aí manga, né Eita menina É pra mangá, meu pai Vai, pai Parece que foi feita É mangá Foi, mãe Eu não sou muito mangá Não, não Nada Eu não sou muito mangá É lá pra os pais Então, olha aqui Como está ficando chique Não Não, mãe Dá outra rodada Vai pegar Direto aqui, ó Pro forno Isso aqui é um minutinho É muito rápido, gente É muito rápido Se não tem Aí com o chazinho Ele é chá Tá botando bastante, mãe Que a senhora é bem grande Com o chazinho Com o chazinho A gente acompanha com o chá, gente Tá E café Isso aqui é chá Nem tem cidreira É esse Mas tem os pés aí É tempo que ninguém pegou, né Aí os capi santo Capi santo Tem chá, laranja Aí faz chá de laranja Capi santo Cidreira, erva doce Erva tomada Erva chá Erva chá Erva preto Sei lá Chá preto Mas aquele chá preto não tem não Pega a resídua lá Pra mudar hoje o chá, né O restado aqui do pão de alho Perfeito Já está na segunda rodada Agora aqui vou provar Mostra o senhor, mãe Já está bom Mãe quer que eu vou vejo ela provando É muito mangadeira Olha a minha gente também Olha a coisa gostosa Que delícia Olha a gente Mostra aqui Júnior Olha pra quem Isso é só um pedaço Tá gente Esse pão dela é diferente Hoje estamos aqui A família reunida de novo Eu Ana Evandro Mabeli E Júnior Estava filmando Né Júnior É Eles fomos campeões da tarrafa Fez Júnior E o outro Júnior Foi Foi Bruno disse que foi Evandro Bruno Até meu marido Minha gente está contra mim Que absurdo Não é Eu nem acho Caiu o parafuso O vídeo está ficando por aqui A gente agradece imensamente O carinho de vocês Estamos esperando vocês Na pousada E se quiserem A gente faz Um diário Se quiserem Estamos aqui mais uma vez Eu e a Ana Lúcia Saboreando Essa delícia de Mabeli Essa delícia aqui foi receita Foi de Evne É do canal Dicas da Evne Se inscrevam aí Não é coisa da Evne É dica Deixa de mangar Eu errei É dicas Dicas da Evne Viu? Aí é Dicas da Evne É V e um S Um beijo gente Até o próximo vídeo Vem comigo Bom diário Bom diário Bom diário Tchau Tchau Tchau